É o Everton Detona Tem que respeitar a porra O Iaba é só o nome que tu ouve falar É o Everton Detona Sabe o que que ela vai fazer? Sabe o que que ela vai fazer? Então vai Ela bota as duas mãos no chão E pina o rabão de quatro Bota as duas mãos no chão E pina o rabão de quatro Uma vinhada é Cid 4 Vipendo o rabão de quatro Ela brinca, 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 brinca Brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca Pra caralho Deixa o Renan maluco É o Vertodont Deixa o Renan maluco É o Vertodont Deixou o Renan maluco, Everton D'Antoni chegado É o Everton Detona, tem que respeitar a porra Toma, toma Toma, toma Essa é mais uma do DJ Everton Detona Toma, toma, Deus me livre Então vai Fala, botar duas mãos no chão E pinurra bom de quatro Botar duas mãos no chão E pinurra bom de quatro Novinha desce de quatro Desce de sítio de quatro Ela brinca, 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 brinca Brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca Brinca pra caralho Deixou o Renan maluco, Everton D'Antoni chegado Deixou o Renan maluco, Everton D'Antoni chegado Ela brinca, 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 brinca Brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca Brinca pra caralho Deixou o Renan maluco Everto Dantoni chegado, deixa o Renan maluco Everto Dantoni chegado, é o Everto Detona Tem que respeitar a porra Toma, toma Toma, toma Essa é mais uma do DJ Everson Detona Toma, toma, Deus me livre Toma, toma Toma, 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 Toma